Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, sou o Lucas Leite e hoje eu vim aqui fazer uma gravação diferente no meu escritório porque a gente está se adaptando ao coronavírus, essa coisa toda da quarentena eu na minha casa, Fernanda na casa dela mas a gente não vai deixar de fazer os vídeos e hoje vai ser um vídeo já diferente porque vai ser uma gravação feita pelo Zoom aquele aplicativo de vídeo que a gente usa no computador para fazer teleconferência e eu conversei com o Yuri Magalhães, um amigo querido que trabalha no LinkedIn é, ele veio dar dicas então para vocês de como deixar um perfil bem legal quais são as primeiras e grandes questões que a gente tem em relação ao uso dessa rede e como a gente pode se adaptar nesse período de crise em relação ao LinkedIn não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e seu comentário seguir a gente nas redes sociais espero que vocês gostem do vídeo, segue aí uma conversa com o Yuri então Yuri, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite a gente devia aqui falar um pouquinho sobre o LinkedIn sobre esse período complicado para todo mundo que é de reinserção profissional então você vai ser de grande ajuda para muita gente para todos nós que queremos entender melhor como é que funciona o LinkedIn mas principalmente para essas pessoas que querem fazer uma reinserção no mercado vou pedir para você então se apresentar, por favor Obrigado Lucas pelo convite eu sou graduado em Relações Internacionais pela Fundação Escola de Comércio Álvaro Penteado, a FECAP atuei na Organização Internacional, a ESEC, na Rússia e no Paraguai num consulado geral do Peru e fui headhunter em consultorias estratégicas aqui em São Paulo já trabalhei na área de comércio exterior da American Chamber of Commerce que é a Uncham e atualmente atuo no LinkedIn Yuri, explica para a gente em primeiro lugar qual é a diferença do LinkedIn para as outras redes sociais qual é a função e a importância dele? Bom Lucas, o LinkedIn é uma rede social profissional esse é o primeiro diferencial então, por exemplo, eu eu já vim de brigadeiro na minha época de graduação na FECAP eu vim de brigadeiro então vamos, por exemplo, comparar a venda de brigadeiro, a produção de brigadeiro diante de outras redes sociais em comparação ao LinkedIn por exemplo, no Facebook eu colocaria eu gosto de brigadeiro no Instagram eu colocaria uma foto do meu brigadeiro no Pinterest eu colocaria a receita do meu brigadeiro ou buscaria uma receita no Spotify eu colocaria ou buscaria uma música enquanto eu faço ali o brigadeiro preparo o brigadeiro e no WhatsApp eu colocaria alguém que quer um brigadeiro e no LinkedIn, como que a gente faria? no LinkedIn eu poderia colocar num campo de descrição da minha experiência profissional que eu espero operar numa rede de franquias de brigadeiro um dia, que eu estou procurando emprego em uma loja de brigadeiro que eu tenho uma experiência de três anos fazendo brigadeiro minhas maiores habilidades são na produção e na venda de brigadeiro ou aqui são três recomendações de colegas da indústria de brigadeiro então o LinkedIn ele vem no formato de um portfólio digital que representa a sua história profissional tem uma pergunta básica que eu já ouvi algumas vezes de tipo nossa, mas eu perdi minha senha e nunca mais entrei o que eu faço? tem essas coisas assim mínimas que parecem sem importância mas afastam as pessoas do LinkedIn ou de outras redes sociais nesse caso e aí? o que você considera que são essas perguntas tradicionais? o que você poderia dizer sobre isso? Lucas, é muito engraçado que muita gente me diz que tem o perfil mas não lembra a senha então o primeiro passo para que você que está assistindo esse vídeo quer atualizar o teu perfil para deixar bem atraente aos olhos dos headhunters das consultorias dos RHs no mercado hoje é que você consiga recuperar a senha recuperar a senha é super fácil é um processo bem normal como todo mundo faz em qualquer outro site você recupera a senha e também você pode mudar o teu e-mail isso é extremamente importante porque hoje em dia as pessoas têm vários e-mails e aí as pessoas mudam de empresa também às vezes vinculam o e-mail da empresa então você consegue mudar isso mesmo você que tenha saído já da empresa você coloca como principal e um outro e-mail como secundário é super importante também lembrar que a página da empresa que você trabalha hoje ela tem que estar vinculada com a página correta tá então por exemplo eu trabalho no LinkedIn então na hora que eu vou escrever o nome da empresa na experiência na caixinha de experiência eu escrevo LinkedIn e espero aparecer as sugestões abaixo e clico na empresa com o logo vinculando diretamente na empresa muita gente escreve LinkedIn e dá um Enter e não espera carregar as sugestões que ele coloca abaixo das empresas existentes o que acontece você não é considerado como um funcionário daquela empresa dentro da página corporativa da empresa então na hora que vai aparecer lá que a empresa tem 200 funcionários na verdade às vezes tem um número maior só que você que não está colocando a página da empresa correta dentro do seu perfil do LinkedIn para além dessas questões mais básicas coisas que as pessoas não percebem que são dicas valorosas por exemplo ao invés de só escrever por extensão esperar aparecer a empresa e clicar especificamente naquela que corresponde onde a pessoa trabalha eu mesmo nunca percebi isso mas eu acho que eu apertei bonitinho e estou lá na fala certinho mas tem coisas que devem ser muito importantes e coisas principais que assim destacam o perfil que os recrutadores fazem questão de perceber o que você poderia dizer em relação a esses pontos principais o que é as coisas mais importantes não que seja a mais então eu não vou priorizar de primeiro segundo terceiro mas sim em passos na hora de uma construção ou de uma atualização do teu perfil a foto a foto é extremamente importante a foto é o objeto de humanizar o seu perfil do LinkedIn trazendo realmente uma representação de quem é você alguns dados que a gente traz do LinkedIn é que o pedido de conexões aumenta em nove vezes uma vez que você tem uma foto o seu perfil aumenta 21 vezes a visualização e tem 36 vezes mais mensagens então essa é uma média que o LinkedIn traz toda vez que você traz uma foto atualizada no perfil vale lembrar também que não seria uma foto na frente do espelho então ela tem que estar muito representando você no campo profissional uma vez uma pessoa me perguntou que foto que ela colocaria uma vez que ela é cartomante você acha que ela mostraria ali ela jogando as cartas eu falei que se fizer sentido para ela sim mas também qual o objetivo dela dentro da plataforma você acha que ela vai conseguir clientes não sei você acha que ela vai conseguir fazer outras conexões com outras pessoas o LinkedIn ele é muito diverso mas é sempre bom que se tenha na foto o teu rosto enquadrado pode ter sorrindo pode ter mais sério não uma foto 3x4 mas uma foto natural do teu dia a dia do trabalho não precisa ser 3x4 mas também não precisa ser assim todo kawai não precisa não precisa uma outra uma outra parte também é incluir a área de atuação então assim os usuários com as informações atualizadas elas recebem nove vezes mais visualização do perfil porque os recrutadores que estão utilizando o LinkedIn para achar talentos como você que está assistindo esse vídeo eles buscam muito pelo campo de área de atuação são mais de 300 mil pessoas pesquisando na área de atuação toda semana então adicionar a área de atuação é muito importante porque assim os recrutadores vão encontrar vocês e chamar para um processo seletivo um outro ponto também é elaborar um resumo profissional e aí a gente chama que esse resumo profissional ele tem que ter mais de 40 palavras para que ele seja o seu pitch elevator então ele tem que chamar ali a atenção mas ele tem que ser muito sucinto então ele tem que concentrar ali as realizações profissionais e os objetivos de carreira então lá você pode colocar por exemplo os seus interesses não necessariamente no formato de texto mas às vezes no formato de bullet standpoint em pontinhos por frases listando mesmo listando exatamente listando vale lembrar também que o detalhe da experiência profissional você vincular criando ali uma experiência criando falando que você está trabalhando ou você trabalhou dentro de uma empresa ela é extremamente importante porque às vezes os recrutadores eles buscam por tanto tempo que você esteja atuando como profissional naquela área tá então cargos atualizados eles aumentam em 5 vezes o pedido de conexões 8 vezes mais visualizações do perfil e até 10 vezes mais mensagens é importante vocês atualizarem e também finalizarem tá porque por exemplo estive na faap hoje estou no linkedin e eu não finalizei o tempo que eu estive na faap e aí o linkedin na hora da busca ele considera que o Yuri está trabalhando no linkedin na faap então isso dificulta muito os recrutadores de chegar num perfil mais rápido tá e num perfil mais correto do que estejam buscando tá e se e se você que trabalha numa startup ou numa empresa menor que ela é pouco conhecida faça uma breve introdução da empresa antes de detalhar a experiência você pode ali anexar um link do site ou subir um projeto ou uma imagem que você um projeto que você participou ou uma imagem que você acha importante ou até mesmo um vídeo estão vinculados dentro daquela experiência para ganhar mais vida para ganhar mais corpo dentro do teu currículo tá também ainda falando da experiência profissional é é importante como eu disse dar os exemplos de trabalho né então fotos apresentações vídeos links portfólios externos isso serve para enriquecer ou seja a pessoa tem que estar sempre bem atualizado e descritivo né o máximo de detalhes possível de tudo que ela fez o período as atividades exatamente exatamente Lucas porque o LinkedIn é uma rede social então você encontra as pessoas ou as pessoas num formato de funil quando elas colocam palavras-chave e acho que esse é um ponto muito importante seja ela em português inglês espanhol ou qualquer outra língua o meu perfil ele é em inglês porque eu escolhi mas tem algumas palavras específicas que eu coloco em inglês que são palavras que o mercado procura tá então fica muito mais fácil para você identificar dentro do LinkedIn Lucas existe a parte de atualizações de compartilhamento e de publicação e existem dois tipos existe um feed dentro da lei do seu perfil mas existem dois tipos a parte de publicação de um artigo e a publicação de um post tá então são duas coisas diferentes dentro do post você pode colocar um link você pode colocar uma imagem você pode citar você pode fazer várias coisas só que no formato mais curto tá e quando você quer escrever mais coisas né mais parágrafos um texto mesmo você vai a parte de publicações essas publicações também elas ficam disponíveis dentro do Google na hora que as pessoas forem buscar como tema então isso é uma é uma parte profissional mas que que vincula muito com o acadêmico algumas dicas para a publicação do artigo é criar um título que chame a atenção tá ilustrar com imagens que destaque o conteúdo que seja autêntico pensar também no público que você esteja falando e o tamanho do artigo ele é extremamente importante e algumas dicas também para as publicações no feed no formato de post né então seja autêntico conteúdo compartilhe conteúdos que sejam genuinamente de interesse que te interessam poste sempre que tiver um assunto interessante para compartilhar o LinkedIn ele é uma rede social que precisa gerar é debate discussão engajamento engajamento exatamente essa é a dificuldade das redes sociais né hoje no mundo inteiro você tem um nível de compartilhamento muito grande de conteúdo e aí vem até um ou outro problema que é a leva de fake news tá que você gosta da imagem você gosta do título e simplesmente compartilha e acho que tem que tomar um cuidado uma vez que o LinkedIn é um ambiente muito limpo em termos de fake news né vou dizer que não tenha fake news mas é um ambiente muito limpo então quem está ali vendo são pessoas que trabalham com vocês ou pessoas futuras que possam vir trabalhar com vocês diretores colegas então professores isso é muito importante porque ali é um ambiente profissional as pessoas vão atrás de fonte vão atrás de argumentos então se posicionar se posicione mas sabendo o que você está fazendo mas o objetivo da rede é que sim que você seja pronto para interagir falando comentando né na parte de comentários colocando a tua visão a tua experiência gostei muito das dicas porque algumas poucas coisas que eu faço no LinkedIn eu preciso começar a me atualizar mais no LinkedIn é justamente fazer posts com os vídeos que saem do canal compartilhar notícias boas legais que eu vejo na feed em geral eu sempre vejo o feed de outras pessoas e em geral os artigos que eu publiquei em revistas e coisas afim eu coloco na parte de publicações de fato então pelo menos estou fazendo tudo certinho pelo menos errado eu não estou sim exatamente que bom se um profissional disse eu estou feliz e a gente tem que pensar também nas pessoas que estão precisando se reinserir no mercado especialmente nesse momento de crise como que essas pessoas podem usar o LinkedIn para se reimaginar se ressignificar buscar novas inserções como que a gente pode pensar o LinkedIn agora nesse momento de crise é essa pandemia ela chegou num momento que ninguém esperava acho que ninguém cogitava era mais fácil talvez imaginar que teria uma terceira guerra mundial do que uma pandemia né dentro do cenário que a gente vem vivendo mas eu acho que uma das primeiras dicas que eu posso dar é é você assistir esse vídeo correr lá no teu computador e atualizar o teu perfil recuperar a senha se esqueceu atualizar o perfil com as dicas que eu te dei porque eu acho que esse é o primeiro passo tá depois manter conectado dentro da rede através do aplicativo do seu celular que é um jeito muito mais fácil do que se você estar ali conectado dentro do seu computador tá hoje o LinkedIn o LinkedIn existe várias versões para vários tipos de celular mais de 20 versões hoje no mundo tá o terceiro ponto seria você seguir as pessoas os influencers dentro do LinkedIn ver o que eles estão comentando seguir as empresas que vocês gostariam de trabalhar o que vocês admiram e saber como que elas estão se posicionando eu acho que esse é um primeiro passo porque elas vão ditar muito o futuro tá como que o RH tá lidando com o talento como que a empresa tá lidando com a parte de vendas com a parte de tecnologia e da onde você pode tirar ganho trazendo alguns insights dos players do mercado hoje que estão se movimentando através do LinkedIn que hoje é a maior rede social profissional do mundo que eles estão presentes tá e por último eu acho que é você está conectado com o que o LinkedIn pode oferecer então hoje o LinkedIn a gente disponibilizou alguns vídeos gratuitos de por exemplo de como ser mais produtivo em tempos de crise então você consumir esse conteúdo gratuito para que você consiga aplicar seja no teu campo profissional né você que esteja trabalhando ou que você ainda vai buscar um emprego então você já consumir esse conteúdo ou até mesmo trazer para o teu campo pessoal né que acho que a gente leva para a vida inteira obrigado Yuri então achei bem legal eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação ao papel do LinkedIn o que você pode deixar para as pessoas em termos de mensagem final legal Lucas eu acho que o LinkedIn ele é uma plataforma incrível tá não porque eu trabalho lá mas porque antes de trabalhar lá eu já utilizava até já consegui outros empregos através da ferramenta então o LinkedIn ele acho eu gosto muito da missão do LinkedIn né que é tornar as pessoas mais produtivas do que elas já são e mais bem sucedidas e quem tiver mais dúvidas e quiser fazer uma conexão comigo dentro do LinkedIn pode fazer pode fazer uma pergunta eu fico aberto e disponível só lembrando Yuri Magalhães não é isso seu LinkedIn? exatamente Yuri Magalhães Silva você já consegue me encontrar maravilha todo mundo então adicionando Yuri agora lá no LinkedIn todas as redes sociais bombardeando ele de perguntas não vai ter jeito vai ter muita coisa para responder assim espero muito bom Yuri brigadíssimo foi um prazer falar contigo finalmente conseguimos né agendas difíceis mas com a crise surgem oportunidades não é isso? exatamente acho que em tempos de crise alguns choram e outros vendem lentes enquanto alguns espirram outros vendem máscara é isso aí vamos trabalhando então pessoal sigam as dicas do Yuri espero que todo mundo seja muito bem sucedido e em breve espero que quando isso tudo acabar o Yuri volte para conversar pessoalmente com a gente para dar mais dicas sobre o LinkedIn com certeza então é isso valeu pessoal obrigadão Yuri até a próxima obrigada até mais tchau tchau é isso pessoal valeu espero que vocês tenham gostado essa foi a minha conversa com o Yuri Magalhães sobre o uso do LinkedIn se você gostou deixe seu like seu comentário segue a gente nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal e também ativar as notificações usa a hashtag ETC Responde se você quiser mais vídeos sobre LinkedIn coisas do tipo redes sociais perfil carreira coisas assim estamos aí fique em casa se cuide até a próxima tchau tchau tchau